Uma outra família, uma outra família procurou a delegacia de polícia civil na tarde dessa terça-feira para denunciar mais um caso de abuso sexual supostamente cometido pelo mesmo suspeito. Dessa vez a vítima é um estudante de sete anos de idade. Sete anos de idade. Apareceu ontem, surgiu ontem mais uma denúncia. Quase no fim da tarde, mais uma denúncia de um suposto caso de abuso sexual em que seria, seria o mesmo investigado. É, a gente está aguardando a polícia civil ou a polícia militar se posicionar para a gente oficializar a notícia. É apenas um suposto caso, uma denúncia. Uma denúncia. É. É. Obrigado.